Fala galera, tudo beleza com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal, as Aventuras de Joanela. E no dia de hoje estamos saindo aqui da cidade de Apuí, no estado do Amazonas, às margens da BR-230 Transamazônica que está passando aqui na frente. No dia de hoje vamos nos despedindo dos nossos amigos que nos deram apoio aqui na cidade de Apuí, nosso amigo Biel, a dona Marta, grande amigona aqui de Apuí, e a Carol. Tchau, tchau Carol. Então Marta, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, por ter me recebido e até a próxima. Vamos dar então que hoje vamos subir sentido Novo Aripuanã. Estamos em torno de 280 quilômetros e a aventura vai ser das boas. Mas antes de tudo, vamos passar a comprar um facão, porque pelo jeito vão ter que abrir umas picadas no meio da mata para atravessar hoje. Vamos, Dália! Fechou! Tudo de bom, Marta? Tchau, tchau, fica com Deus! Falou! Saindo então aqui da borracharia LM, na cidade do Apuí, no Amazonas. Vamos passar então, comprar um facão para levar junto para a nossa trip de hoje. Vamos pegar mais uma água e vamos entrar aí então no sentido Novo Aripuanã. Segundo moradores e pessoas que conhecem esse trajeto, é muito bonito. Tem muita estrada ruim, tem muito morro para subir, poça de água para atravessar. Mas vamos que vamos, com Deus no comando sempre, iniciamos mais um dia, iniciamos mais uma aventura. Agora, agora o jeito é procurar uma loja para nós comprarmos um facão. Já compramos então o nosso equipamento. Temos agora, temos armado, tchê! Comprei um facão, comprei água. Agora, vamos sair então aqui da cidade de Apuí. A saída é uns 5 quilômetros aí para frente, dobra às esquerdas. Para nós ir sentido Novo Aripuanã. Aonde eu passo aqui, que eu falo que eu vou para Novo Aripuanã, a galera fica doida. Vamos que vamos, iniciar mais uma aventura então. Vamos sair da cidade. Logo aqui na frente já termina aqui a cidade de Apuí. Uma cidade que tem em torno aí de 20 mil habitantes. Tem bastante recurso aqui. O que você precisar vai encontrar aqui na cidade de Apuí. E essa rodovia que estamos percorrendo é a famosa Transamazônica BR-230. Rodovia que começa em Cabedelo, na Paraíba. E termina em Lábrea, no Amazonas. A rodovia tem em torno de 4.200 e poucos quilômetros ao total dela. Sendo quase a metade de estrada de terra e o restante de asfalto. Essa BR que estamos agora, se eu não estou enganado, é a terceira maior BR do Brasil. Como vocês podem ver, a placa já diz tudo. Novo Aripuanã, 290 quilômetros de estrada de terra. Nesse sentido, então, estará o nosso destino dos próximos dias. Onde, se Deus quiser, com a benção e a graça dele, vamos chegar lá firme e forte com nossa companheira aí. Uma mega pop sem cilindrada. Olha que máquina, tchê. Já temos gasolina aqui. Tanque cheio. Dois litrão d'água. Armamento pendurado aqui. Compremos um facão. Pneu de garradeira para subir os moros. E vamos que vamos, meus amigos. Cê tá doido. Olha só. A Pui ficou nesse sentido aqui que nós viemos agora. Está uns 4 quilômetros para trás aqui. Nesse sentido aqui, você vai... Sentido aí, Jacareacanga, Saitaituba, vai para o litoral do Brasil, nesse lado aqui. Então, bora pegar a estrada. Cara, mais uma aventura está começando. Eu estou empolgado, estou animado. O que vai vir pela frente, eu não sei. Mas, eu estou protegido, estou blindado por Deus. E acredito que ele vai me guiar, vai nos guiar até lá. De novo, a Ripuanã tem uma aventura muito grande por vir. Onde vamos descer sentido Manicoré. Manicoré, vamos sair no ramal da BR319. Um trecho bem isolado. São 80 quilômetros que não passa praticamente ninguém. Estrada ruim. Tem rio por cima de ponte. Levou ponte. Mas, tudo isso, nós vamos descobrir junto no decorrer dos vídeos dos próximos dias. Depois de ter concluído a rodovia do Estanho, quem já veio acompanhando, tivemos uma baita aventura lá. Quem não acompanhou, é só assistir os vídeos anteriores. Essa aventura não vai ser diferente, pois estamos, claro, na presença de Deus sempre e de vocês. Mas, no momento, será eu e minha fiel companheira aí para dentro. Iniciamos, então, os primeiros metros aqui da estrada que vai nos levar ao sentido Novo de Ripuanã. 290 quilômetros aí, como vocês viram, nos separam, então. Vamos que vamos. Confesso para vocês que a adrenalina é grande, o coração está a mil, mas vai dar tudo certo. Tem alguns dias já que não chove para cá, então isso tem tudo para a estrada estar mais ou menos boa, né? Vamos que vamos aí. Vamos descobrir o desenrolado dessa história mais para frente. Juntos. Uma cena típica que vamos encontrar daqui para frente vai ser moro, como esse que vocês estão vendo aí na frente. Diz que tem muita subida, muita descida, muita ladeira até chegar em Novo de Ripuanã. Como vocês podem ver, aqui já fizeram um corte bonito no meio da ladeira aí para abrir a estrada, olha só. Vai pegar a primeira, vai pegar a primeira, vai pegar a primeira, vai pegar a primeira, vai lá, vai lá. Agora engatei a primeira trator, ninguém segura, pop. Cê tá doido. Cê tá doido. Bora rodar, bora viver. Bora ser feliz e fazer o que a gente gosta. Cê tá doido, amigão. Gente, é que fulha, pop. Bora, pop. Bora. Aí é buraco. Primeiros 10 quilômetros aqui, bem tranquilo. A estrada desse jeito aí que vocês estão vendo. A estrada tá bem seca. Pelo menos aqui nos primeiros quilômetros. Encontra bastante fazenda. Lá em cima tem uma. Sítios, né? Aqui o pessoal costuma falar sítios. Então os primeiros quilômetros encontram bastante. Um trânsito até bem legal aqui. Cada pouco tá passando um carro, uma moto. E bastante gado. Vamos ver como vai ser aí pra dentro, então. E aqui tá começando as ladeiras, olha só. Que top. Descemos uma, já vamos subir outra. Olha as costelinhas de vaca aqui. E bastante gado. Olha a quantia de nelore aqui. Conversando com alguns amigos borracheiros. Me deram a dica de, nessas estradas assim, sempre andar com o pneu um pouco mais cheio. A moto vai pular um pouco mais. Vai ficar mais dura. Porém, se pegar uma pedra, alguma coisa assim. Não tem perigo de morder um pneu, de furar um pneu. Então, tô seguindo a dica deles. Tem que ir um pouco mais devagar, mas... Acredito que oferece uma segurança um pouco maior andar com o pneu mais cheio. Olha outra... Outro sítio aqui. As pessoas aqui criam muito gado. É bonito demais. Esse nortão amado, você tá doido. O Brasil, velho, tem muito chão. Não é mesmo? Olha só isso. Como é bom desbravar esses lugares assim. Ver o quanto que o nosso país é rico. Olha isso. E como a vida é diferente pra cá também. A gente que é acostumado na correria, nesse... Cotidiano doido, de trabalho, estudo... Enfim. Você vem pro lugar desse e você se desliga de tudo. O ar aqui é outra. A tranquilidade é outra. O sossego... É diferenciado. É uma experiência incrível tá rodando por aqui. E será que o tempo vai... Querer fazer cara feia lá pra frente? Eu também não sei. Bom, por enquanto a estrada parece que tá até melhorando aí pra dentro. Aqui já é uma geral. Olha só. Uma estrada bem boa. Vamos que vamos. Vamos rompendo as barreiras aqui. E o tempo tá querendo se armar pra chuva lá na frente. Será? Ali tá bem escuro, olha. Depois de rodar uns 30 quilômetros... Encontramos até um povoado aqui no meio. Olha só. Postinho de saúde. Restaurantezinho lá atrás. Barzinho aqui. Show de bola. Já tem um recurso aqui nos primeiros quilômetros. E quanto mais vamos andando, mais perto da chuva temos chegando. Cê tá doido, amigão? Ha, 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 ha. Aí depois disso que começa a ficar mais deserto. Acredito que aqui não vai ser diferente. A estrada, por enquanto, tá bem boa, como vocês podem ver. Tá dando pra rodar aí na casa dos 30, 40 quilômetros por hora. E bastante morro pra cá. Nossa senhora. É um sobe e desce danado. Ha, 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 ha. Tem até uma poeira aqui. Deve fazer alguns dias que não chove. Bom. Talvez hoje seja o último dia. E olha aqui mais uma igrejinha. Aqui é um lugar bom pra acampar. Se encontrasse mais lugares assim. Uma igreja, um pavilhão. Provavelmente deve ter banheiro também. Vamos que vamos. Confesso pra vocês que essa chuva aí me preocupa um pouco. Mas não tem o que fazer. Se vir, o jeito vai ser encarar ela. Parei de tomar uma água. Não sei se coloca a capa de chuva ou não. Olha só. Ali na frente já dá pra ver que tá chovendo mais pra lá. Vou experimentar seguir mais um pouquinho. Se eu ver que começar a pingar, vou ter que parar e colocar a capa. Depois tem que tirar todas essas coisas de cima. Ela fica aqui embaixo. E a chuva aqui, quando ela vem, ela vem com força. Ela não engana não. Começou a pingar e já pega a chuva grossa. Mas tá show de bola. Aqui é a estrada que vai pra Nova Ipuanã. E em seguida você encontra as saídas assim da rodovia. Porém tem que seguir sempre reto. Bastante movimento até agora aqui. Tomara que continue assim. Bom dia. Olha a turma cavalo aí. Lidando com a boiada. Aqui parece que deu uma garoa já. A estrada tá bem molhada. Será que a chuva tá indo na nossa frente? Aí seria bom demais. Coloquei a capa de chuva já pra prevenir. Começou a dar uns pingos. Se engrossar de vez, agora é só tirar a câmera do capacete. Já tá meio caminho andado. Mas me parece que essa chuva tá indo na frente aí. Segundo moradores também. Tava conversando lá em Apuí. Diz que vão pegar muita areia aqui pra dentro. Essa região aqui tem muita areia. Vamos cobrir. Ai, ai. Tá começando já. É, aqui as primeiras poças d'água que começaram a pegar. E a estrada tá querendo começar a encurtar um pouco. E aqui vai começando a fazer os zigue-zague pra escapar dos buracos, das valetas. Olha só. Tá começando a ficar bom o trecho aí. Ou não, né? E essa chuva eu acho que tá de sacanagem comigo. Que a Anama tá aqui ela, ó. Vão encontrar agora mesmo. Começou a dar uns pingos já. Olha só. É, eu tenho que parar de tirar a câmera. Começou as poças d'água. Olha aí. Mas eu parei pra olhar a poça, né? Pra passar. E também pra dizer pra vocês que essa estrada aqui é um vidro. Tem lugares que é chão batido. Cara, eu dei uma pedalada com a POP ali. Que foi bonito de ver. Cê tá doido, amigão. Ai, vamos atravessar isso aqui. Tem trecho que é muito liso, sabe? Você vem rápido, bobeou, dançou. E olha só como é que tá o tempo aí pra frente. Tá feio o negócio. Eu tô andando sem a câmera aqui no capacete. Ia colocar agora. Mas chegamos no alto aqui da montanha. E avistei a chuva lá em cima, ó. A estrada vai passar aqui e vai sair lá. Onde já está chovendo. E olha quanta ladeira tem aqui. Eu vou tentar colocar a câmera no capacete pra mostrar pra vocês. Olha o tamanho da descida aqui. Rapaz! E aqui mais uma igreja. Cristo para todos. Cê tá doido, amigão? A aventura acontece só com a câmera desligada. Olha só aqui no painel, por aqui, nas pernas. Isso aqui é um sabão quando chega nessa parte molhada aqui que o chão é firme. Aí você tem que abrir as pernas pra tentar segurar a moto e não consegue frear. Cê tá doido. Tá ficando bonito usar mal pra cá. É, aqui não é muito legal descer ligeiro e errar a estrada. Olha o tamanho do buraco. Tem um desmoronamento aqui. Tem um desmoronamento aqui. Azeizou, vai gente aparecer também. Aquiã é que o chão vai pu�ar? Quer dizer, deixa eu voar! Aqui? Xavi, xavi. Aqui, aqui? Aqui aqui%, é aqui. Aqui, aqui! Aqui, aqui, aqui. Vamos lá. Vamos lá. E olha só que paisagem bonita que se tem aqui de cima. Top demais, demais. E vamos seguindo devagarinho para não levar nenhum pinote aqui. E esses dois da moto ali da frente, eles moram no quilômetro 100 aqui da Sentido Novo de Poanã. Aqui nós estamos no 45 e eles falaram que daqui 20 quilômetros tem um povoado, lá no quilômetro 100 onde eles moram tem outro. Aí depois pegam 100 quilômetros sem nada, dá em outro ponto de apoio daí. E depois os 90 quilômetros restantes que chega a Novo de Poanã. Será que está ficando liso aqui que eles pararam para me esperar? Vamos que vamos. Bora bem junto. Bora, ué. Aqui é o sabão, né, velho. Vamos. 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 Rapaz, isso aqui é um sabão, tchê. 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 Pensa numa estrada lisa. Cê tá doido. Aqui dá para brincar descorregador. Sempre quando eu encontrar essas poças d'água, eu vou passar dentro para limpar o pneu. Tchê tá doido, amigão. Vou passar aqui na água um pouco. Que barro liguento, cara. Olha aí, já tem o pessoal indo a pé, já. Tchê tá doido. Tchê tá doido. Tchê tá doido. Tchê tá doido. vou botar logo no meio do carreiro aqui que não tem como cair paradinho, vou tomar uma água e dar uma olhada como é que tá aqui no meio de barro cara do céu ainda que não começou a trancar mas logo, logo vou ter que limpar isso aí vocês podem ver, deu só uma garoa aqui e olha como é que fica a estrada aqui na verdade agora não tá mais grudando tanto porque tem um pouco de pedra e onde tem areia é tranquilo também agora onde pega só a terra vermelha que é esse chão duro aqui isso aqui mais molhado ali é um vidro vamos que vamos ou esse a pop vai arrancar agora tá tranquilo ainda vamos subir a ladeira agora vamos ver se vai subir de boa se vai patinar se vai derrapar não, a estrada aqui tá bem firme ainda a subir vai embora algo bem bem importante de comentar é que agora andamos aí em torno em torno dos 60 km por aí um pouquinho mais talvez e até agora encontramos moradores cada pouco que você anda tem uma casinha, tem um sítio tem pessoas aqui então isso é muito importante citar porque caso acontece alguma coisa você tem onde procurar um socorro digamos assim não vai estar sozinho e agora rapaz menino e depois da chuva aqui só passou aquela moto que tava com nós mesmo olha o rastro dela aí é um sabão eu tenho certeza que vocês estão doidos pra ver eu levar um pinote né e aí e aí Vamos lá, subir mais um morro. Bora, Pop! Já paramos ali, comer um pastel. Conversar um pouco com os moradores aqui. Deu até uma junção de moto lá. Bastante pessoas aí seguindo pra frente. Porém, é tudo nessa pegada aqui que nós estamos indo. Tinha um cara lá também que estava com o pneu da moto liso. Meu chapéu! Que nem diz o gringo. Quanto sofrer! E eles estão engarupados ainda. A questão, o que que é? Olha só. A estrada aqui, ela é boa. Só que se chover, meu amigo, uma pancadinha que dá, vira isso aqui que vocês estão vendo. É um barro muito grudento, uma estrada muito lisa. Mas devagarinho vai embora. Então, saímos ali do quilômetro 60. Agora vamos sentir do quilômetro 65. Parece que lá tem outro povoado. Tirei um pouco do barro aqui do meio da Pop e já ajudou bastante. Soltou a moto. Que aventura, galera! Você tá doido! E agora, a pranchinha aqui, vou passar devagarinho. Show de bola! E eu falei pra vocês o nome do rio agora há pouco e já esqueci. Olha só. Eita que lisa essas tábuas, hein? Vou parar pra mostrar pra vocês. Olha a água sujando ali quando passam no barro. Aqui deve ser bom de pesca, hein? Vamos aqui por cima pra evitarem ter algum prego. Tem que ter muito cuidado nessas pontes aqui também, pra não vir ligeiro. Essas tábuas aí viram sabão. E eu espero que vocês consigam entender só olhando essa estrada lisa que ela é. Tchau. Tchau. Tchau.